É senhores e senhores, é a guerra declarada entre IW e WWE, hoje teremos, é hoje mesmo, o NXT e o IW Dynamite se enfrentando Salve galera do YouTube, beleza? Eu sou o PequenoFly e com mais um vídeo aqui de VlogRest, galera Hoje iremos falar do Undertake do NXT e também da guerra que está tendo entre a WWE e a IW Então bora lá falar sobre isso Bem galera, o Undertake vai aparecer na WWE por conta, não é por conta de tipo assim Que tem um contexto, que tem uma parada preparada para o Undertake, não, é simplesmente do que a IW Dynamite O card da IW Dynamite de hoje, tá rapaz, eu estou gravando esse vídeo no mesmo dia que vai acontecer É um card muito bom cara, vamos ter Rey Fenix se enfrentando o Joe Moxley, vamos ter o Luchessaris se enfrentando o Edge A estreia do Edge vai ser hoje, então vamos ter a Saraya defendendo o seu título cara, a Paige né Então é um card muito completo, é quase um card de um PPV, por assim dizer, no IW Dynamite E galera, com esse card né, meio que a IW falou para a WWE, ó, vocês vão perder a audiência porque o Ed tá aqui E nós temos um card muito bom, aí a WWE simplesmente falou assim, é beleza Então temos aqui o Cody Rose e o John Cena que foram anunciados no terça-feira passada E aí cara, foi rolando aí as tretas e a WWE simplesmente botou o chefão, apelou, a famosa apelação Sabe aquele jogo que você bota uma apelação e ganha? A WWE é assim, tem uma apelação lá chamado, quem? Vocês sabem quem é? O Undertake, e aí cara, trocaram o nosso querido Undertake Não, pera mano, parece que não deixa o cara descansar, velho, não Pô, o Undertake tá lá quieto na dele, quer descansar, passou a vida inteira dele lutando, décadas e décadas lutando E quando é pra descansar, a WWE, chega aí Undertake, tá acontecendo no YouTube que a WWE tá derrubando a audiência aqui pra nós E cara, é, não, mano, não vou dizer assim que, ah, beleza, eu não vou assistir, não vou estar interessado Não, eu vou estar assim interessado, vocês provavelmente estão interessados em assistir o NXT Por que cara? Porra, tem o John Cena, é, eu acho que mais pelo Undertake Porque tipo assim, o John Cena é o porreio, mas vai estar no combate lá É, vamos ter várias defesas de título lá no NXT Então vai ser um show, tá sendo um show em que a WWE nunca fez isso, nunca, nunca fez isso E por que ela tá fazendo? Por conta da AEW Dynamite O AEW Dynamite tá chamando muita atenção da rapaziada Tô preferindo assistir o AEW Dynamite do que o NXT E aí, a WWE fez o que? A WWE pegou o Undertake, vem pra cá, meu querido, que nós estamos precisando de nós Vamos apelar e nós temos esse cara aqui E aí, pessoal, possivelmente teremos aí, né, uma audiência baixa nesse AEW Dynamite É, cara, é difícil falar isso Eu não, na minha opinião, tá, rapaziada, eu não sou muito, muito informado de números, de audiência, tá Eu não sou muito, mas eu acho que a AEW tá batendo assim, de seus 900, 800, por aí, 700, por aí E o NXT também tá batendo isso Então, no, esses dois, é, tão querendo bater um milhão Eu acho que hoje o NXT vai bater recordes de audiência, tá, rapaziada É inevitável isso, eu acho que vocês concordam comigo, espero que concordem O AEW Dynamite, cara, eu acho que vamos ter uma boa audiência também Porque, tipo assim, a WWE, ela tá fazendo isso Um cara que só assiste a WWE, ele vai se perguntar Por que a WWE tá fazendo isso? Tem alguma coisa estranha E aí o cara vê a AEW, o cara vê, ué, a WWE tá fazendo isso por conta de, de, de outro show De outro show que eu estou curioso de ver E aí o cara vai ver e gosta da AEW Então, cara, é um pouquinho, sim, a favor da AEW Eu acho que é totalmente a favor da AEW Não é pouquinho, é totalmente a favor da, ou contra a AEW, né Esse, esse card da NXT Porque, pô, é sem sentido esse card pra aparecer do nada Então, a galera que tá assistindo a NXT E o NXT tem lutas boas Né, antes mesmo de aparecer, de aparecer esse rebuliço aí de Undertaker De um cena e tal Eu assisti a NXT, assisti, tem lutas boas E, cara, o AEW Dynamite eu também acompanho Só que eu não acompanho tanto O NXT eu acompanho mais porque tem uns caras que eu gosto pra caramba de lá E eu vejo muito talento nesses caras Né, o, o, eu acho que essa competição toda Essa bateção de card De, de Undertaker pra lá De Codiroso pra cá Codiroso também vai estar aparecendo NXT, tá, pra quem não sabe Hoje, é, Undertaker pra lá Aí vem o Edge, aí vem o Lucha Sire Vem todo mundo Aí vem o Jay White também Vai, vai estar nesse, nesse show aí da AEW E aí, mano, quem é que ganha nessa competição toda? Aqui, ó Nós aqui, espectadores Eu, nós aqui que somos espectadores, rapaziada Ganhamos com isso, tá Eu acho que é bacana É, fazer essa competição Acho que é bacana A AEW dar essa pressão Ou a AEW dar essa pressão na WWE Porque mostra que Ela não é a dona de tudo Ela não é, ela não é a rei da audiência É, quem ganha com isso Sempre somos nós, tá, rapaziada Não é, a empresa ganha lá Seus, seus ganhos lá, né Financeiros Mas, pô Quem ganha dessa competição é nós, cara Porque vamos ter casos bons Lutas boas É, e segmentos bons Eu espero que a AEW tenha segmento bom nesse, nesse, nesse NXT Porque não adianta botar lá o Undertaker John Cena Codiroso A preula toda E o segmento ser uma merda Ser ruim Não adianta, né Tem que ser bom Tem que ter contexto ali Certinho na história A AEW também é a mesma coisa Mas acho que vai ter, a AEW tem mais contexto Por conta que ela vem, né Já construindo isso E a WWE não Botou o John Cena lá Botou o Correma lá Botou, é O Undertaker aí Vai, só vai, filhão Então Né, veremos aí, galera O que vocês acham? Quem você acha que vai ganhar nessa guerra aí? Eu acho que essa guerra Meio que essa guerra, né É, entre aspas Vai durar, acho que Não sei, cara Quanto tempo você acha que vai durar? Eu acho que vai durar um pouquinho aí Essa guerra aí entre AEW, Dynamite E NXT Os shows acontecem no mesmo dia Terça-feira Então É simplesmente Apaziada Uma guerra de audiência Em que nós ganhamos pra caramba E Como é de se esperar O que você vai assistir, tá? Manda aí nos comentários Eu quero muito comentário Do que você vai assistir Vou assistir a AEW Vou assistir a NXT Então manda aqui Que possivelmente Os dois acontecem no mesmo horário E você não vai escolher Vamos botar duas telas aqui Não Você tem que assistir um ou outro Seu olho não tem como Captar duas coisas Dos imagens Só se você for ver Mas beleza Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo, tá? Não deixei que aparecendo na NXT Guerra aí entre AEW e Dynamite Eu espero que continue E aí bota pressão Da Lord Ray Bota pressão Bota pressão Para fazer combates bons E vai dar um show bom Porque às vezes Ela fica muito no conforto E não faz nada Faz luta ruim Porque Ah, bota aí Luta ruim Porque o pessoal assiste Ah, bota aí Qualquer coisa Porque o pessoal assiste Então eu acho que tem que ter Essa guerra Pra dar uma pressão Da Lord Ray Dizer Ó, nós não achamos Qualquer coisa Se você botar qualquer coisa Mostra a AEW Esperança, né? De ver um wrestling more Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui ter comentário Como eu já falei, tá? E seu like também É muito importante A avaliação do vídeo O membro do canal, tá? Se você quiser ser membro do canal Tá aqui também Todas as informações aí Que você precisa Beleza? Eu sou o Pequeno Five E vou mandando um Tchau! 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 Tchau!